14º dia Em vossos olhos misericordiosos a nós volvei Hoje vamos refletir o Evangelho de Lucas Filhas de Jerusalém, não choreis por mim Chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos Porque vêm dias em que dirão Bem-aventuradas as estéreis e os seios que não amamentaram Maria, a Mãe de Jesus, é a Mãe da Misericórdia Que ensina, reza, intercede, muitas vezes silencia Envolve e faz com que toda a humanidade Nos momentos de dores e aflições Clamem a Deus para que olhe pelos filhos Ela é aquela que nos envolve em seus braços E com um olhar de ternura, de amor Toma liberdade e intercede por cada um de nós Senhor nosso Deus, concede a graça de dar A todas as pessoas testemunho da sua misericórdia Do seu amor por intermédio de Maria A Mãe da Igreja Nossa querida Mãe Fortalece e mantém viva em nós a esperança E o amor e a misericórdia Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Roga por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Mãe da misericórdia Rainha do amor Ternura a esperança nossa Ouve o nosso clamor Volve a nós, ó Mãe Teu olhar de misericórdia E nos mostra...